Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui terminando o almoço ofertado pela APCS e pelas empresas que participaram do evento. Um evento de extrema importância, um evento para a gente muito esclarecedor, mostrando a tendência da carne suína aqui no Brasil e no mundo todo, a tendência dos cortes, a tendência do controle genético, a tendência de todo o resultado de uma atividade produtiva. A exigência que o mundo vem tendo cada dia mais em relação ao nosso setor. Então, um evento extremamente importante e participativo. Vem muita gente e como todo mundo a gente conversou, bateu papo e essa troca de informações, esse entrelaçamento todo é muito importante para o nós da atividade da suinocultura e para nós também como ser humano. Esse compromisso de estar sempre junto com as pessoas.